Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alê, seja bem-vindo a mais Vista de DS. E galera, bora conversar um pouquinho sobre a manutenção de ontem que eu... De novo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Alê, seja bem-vindo a mais Vista de DS. E galera, na manutenção de ontem saiu que o servo vai ter uma manutenção, tá? Vai mudar uns cards lá no terceiro andar. Então, consequentemente, quando rola manutenção aqui nas feras, normalmente a recompensa recarrega de novo, tá? Então se a gente fizer hoje, na segunda, antes da atualização, possivelmente não é certeza que a gente vai conseguir pegar mais sete amanhã, tá? Lembrando, tá? Isso é uma suposição minha, eu não tenho certeza absoluta, tá? Pode ser que aconteça, mas também pode ser que não aconteça. Então eu vou estar fazendo aqui com vocês o servo, tá? E cara, se você faz o servo de boa, tem a chance de fazer o servo aí, tranquilamente, hoje, né? E caso amanhã acabe rolando essa parada, você vai ter basicamente mais uma relíquia aí na sua conta, tá? Lembrando, não é certeza, eu vou falar de novo. Pode ser, pode ser. Como eu não jogo ativamente no JP, eu não sei dizer pra vocês exatamente, tá? Mas, provavelmente ele é louco, né? E eu vou ter que farmar mesmo, então eu vou logo adiantar que esse farm que é safe, não tem nenhuma dificuldade. Só ele na terceira caveira. Lembrando, né? Ele vai ser nerfado, né? Que é uma coisa boa, né? Porque você depende do RNG, né? Porque, basicamente, você precisa do card de todo mundo. E o boss rouba seu card, né? E isso atrapalha muito a nossa vida, velho. Então, bora lá. Então, lembrando, né? Talvez, só talvez, pelo menos, toda vez que eu me lembro aqui sobre manutenção aqui nas feras, cara, Sempre rola essa parada, tá? Acaba que qualquer tipo de manutenção aqui, meio que reseta as recompensas, tá? Isso é muito bom, né? Então, como eu sempre explico pra vocês, eu gosto de jogar coach do The One. E aí eu dou ele uma... Só pra garantir, né? Matou, né? Escanou, escanou, né? Só foi pra garantir mesmo e bora. Safe. Nem critou, mas matamos mesmo assim. Show de bola. Opa! Passivinha da boa. Bom, galera, é basicamente isso, tá? Bora fazer aqui, de boa, os três andares. Pegar as nossas origens do rio, né? E caso a manutenção realmente aconteça e venha pra gente, né? Essas recompensas, né? Dobradas amanhã de novo e vai ser muito bom. Mas caso não, a gente farmou o servo e... É isso, né? Esperou um milagrezinho acontecer. Mais uma reliquiazinha ali na nossa mão, né, manos? Bom, tô fazendo esse vídeo aqui meio que nas cegas, tá? Não, não... Eu não procurei se realmente vai rolar isso ou não. Vou querer chegar lá com a última escanou, né? Será? Ah, não vai rolar. Infelizmente não vai. Porque o segundo hit dele ia ser bem mais fraco, né? Essa é a mão. Safe. Pra mim ter finalizado, né? Bate tudo com o meio de outros. Mas enfim. Mas enquanto rola uns bug mental. Boa. E agora a gente finaliza e vai pro segundo andar. E galera, bora rezar, né galera? Espero muito que... Que eles nos presenteem... Com... Com essas recompensas, né? Pá. Pá. E pá. Fiz o suficiente. Sempre bata com meliodas antes de ativar um atributo, tá? Bom. Tchau. Bora rapidão. Não perdi muito tempo. Opa, mais um quadradinho. Tô precisando desses quadradinhos aqui, galera. Tô precisando mesmo. Falta 14 ainda pra poder fazer mais uma relíquia, velho. Como eu expliquei pra vocês. Esses quadradinhos, o negócio é chato, cara. Esses amarelinhos, ó. Pelo menos eu sempre tô na falta deles, tá ligado? Mas também, né? Só faço... Pelo menos eu só faço o servo uma vez por semana. Vou mudar isso agora. Né? Ainda mais com a chegada dessa atualização aí. Que a gente vai conseguir fazer... É... Né? Sem depender de RNG ou algo do tipo. Bora lá. Porrada. Mexe. Lembrando. Vai precisar de um card do Scano, um card da Cobrona, um card do Sariel, tá? Ele vai ter aquele... Aquele buffzinho chato lá no próximo turno. No próximo turno não. Na próxima Cavira, tá? Beleza. Deixa eu ver o que vai vir. Opa, acho que eu não quero. Perfeito, perfeito. Dá pra finalizar no próximo turno e a gente vai embora. Ok. Ah... Mexi. Opa, fiz M, fiz M, fiz M. Puxei pra cá. Bati. Ah... Bati. E... Mexi. Foi o suficiente, tá? Pra gente finalizar, tranquilo. É, suficiente. Boa. A gente mata agora. Chega lá com a ult do Scano, que é muito bom, né? Que facilita muito a nossa vida ali no segundo turno, tá? Puta merda, peguei a pior passiva. Bom, galera. Essa passiva aqui eu sempre volto, tá? Eu não vou cortar o vídeo, não. Pra vocês verem como eu faço realmente. Por quê? Porque atrapalha muito o nosso... Como, pelo menos eu, utilizo muito as ult, tá? Então, atrapalha muito a nossa... Toda vez que a gente ultar, ele vai ganhar mais status de defesa. E a gente vai causar menos dano. É um saco, tá? Melhor você voltar e pegar qualquer uma das passivazinhas do coração, tá? Aquelas que tem o coraçãozinho no meio, verdezinha, pá. Lindo. Vai-te embora. Tranquilo, vamos lá. Peguei a passiva dos Orbs lá, que é um saco. Dá pra fazer sem, tá? Mas eu não gosto. Particularmente, eu prefiro voltar e garantir, tá? Ok. Pra finalizar, peguei o ult do Escanor. Tem o card dele, tem o card de cada personagem, então dá pra ter finalizado tranquilo. Tem o card dele, tem o card dele, tem o card dele. Beleza, bora lá. Opa. O X-Canor. Muito bom. Bom, esse RNG não foi ruim, mas também não ajudou muito a gente. Eu vou precisar desse card do Escanor. Então não tem como eu utilizar aí. Tá. Vamos lá. Opa, quase morreu o bicho. Aí, tá. Chegando o Kiz agora. A ult não foi prejudicial, basicamente não tirou dano da gente. Bom. Vamos lá agora. Perfeito. Chegamos com a ult. Com o card de cada um. Então tá lindo. Vamos lá. Qualquer passiva do coraçãozinho aí tá ótimo, tá? Bora, bora. Azul. Vermelho. Verde. Escanor. Possivelmente a gente levaria ele também, tá? Ó, saiu o buff e agora... Bum. Mas como ele tem o limite de dano ali, né? Cabe que infelizmente a gente não leva. Então, só fazer um ciclo simples que a gente já vai... Conseguir levar tranquilo. Tá, tá, tá. Ok. Bora. Vermelho. Verde. Azul. Meliodas. Só pra garantir, tá? Acho que a gente já vai levar. Eita. Já vai mesmo. Vai só pra ter certeza, né? Pronto. Perfeito. Pá. Pá. Vou mexer. E... Meliodas. Tiveram que não mate, né? Não leve isso de uma vez. Eu já achei ela com a ult do Scano. Mas vai deixar bem próximo de finalizar. Pra ver. Boa. Boa. Isso aí. Aí na próxima eu rusho o Scano. Finalizo ele. E vou pra próxima caveira. Vamos lá. Um. Dois. Se quiser matar. Meu Deus. Tá. Bom. Boa. Beleza. Passiva certa. Evite aquela que tira seus orbs, tá? Que é um saco. Então agora não tem mistério, ó. É Meliodas. Meliodas. Scano. E... Sariel. Bom, espero muito que a gente finalize, tá? Tipo... Espero mesmo. Sariel. Por favor. É. Beleza. Finaliza de boa. Bom. Uma dica que eu dou pra você é o seguinte. Você tá vendo esse... Esse buffzinho aqui, tipo de um coraçãozinho? Pois é. Isso faz ele regenerar muito HP. Como faz fácil pra me tirar isso, Alê? Bom. Basta você bater três vezes esse curso de personagem de atributos. Na ordem correta. Tá? Verde, azul, vermelho. Azul, vermelho, verde. Enfim, não importa a ordem. Mas tem que ser nessa ordem aqui, tá? Assim. Tá? Então, bata uma vez com meliodas e... Bata com... Faça o conjuntuzinho aí, tá? A rotação que é safe. Então, agora é verde. Vermelho. Tô. Verde, azul. Vermelho. E eu bato com meliodas só pra garantir. Safe. Scano vai lá e... Tchum. Vai, garoto. Bicho, bate muito. Tem área, né? Você é louco. Opa, que drop é esse, galera? Faz tempo que eu não tenho um drop bom desse. Olha, já consegui. Beleza, manos. Vamos lá. Terceiro andar aqui. Lembrando, né? Que... Não passa de uma suposição. Esse lance de... Da recompensa ser... É... Poder ser... Ser reativada ali, né? Depois da manutenção. Porque... Normalmente sempre é assim que ocorre, tá? Ali... Quando a gente vai ter... Uma manutenção. Qualquer manutençãozinha... Nas férias, normalmente... As recompensas voltam, tá? Qualquer uma mesmo. Então... Pensando nessa possibilidade... Tô... Dando essa dica pra vocês aí, tá? Mas... Por favor. Tem possibilidade, entendeu? Não é certeza absoluta, não. Não é certeza absoluta, não é certeza absoluta, não é certeza absoluta. Tá ok. Saúde doeu, né? Próximo turno a gente regenera o HP com a cobrona. Na verdade, eu vou até... É uma regenerada agora mesmo. Vai, galera. Finaliza. Vamos chegar lá com a ult dele. Já facilita muito a nossa vida. Ok. Opa. O que é isso? Dá-lhe melhor, é isso? Escanou. Sariel. E cobrona. Vai, garoto. Level 3 de a gente é da HP geral, vai. Boa. Muito bom. Bom, é aqui que vai rolar a alteração lá, da skill do servo, tá? Essa skill que ele fica tirando nossas skills, né? Vai ser retirada e também vai ter outra mudançazinha lá, tá? Não é nada tão absurdo. Só o que... A mais relevante é essa aí do... Né? Que ele vai tirar a nossa... Que tira nossas skills, né? Aquela que ele bate ao vúnio. Acho que ele vai fazer agora o que ele sempre faz. Não saí eu. Que louco. Beleza. Beleza. Ficou no pole. Aí eu organizo os cards aqui, pra chegar lá no... Na última... Na última caveira. Voltar, ok. Para ver. Hum. Tá, não cancelou nada. Vou abrir espaço pra cards aqui. Agora a gente regenerar o HP. Joga fora. E... E é isso. Bora. Agora você vai ver um card do Sariel, que a gente consegue tirar de boa o buff do Boys. Ele não utilizou aquele card lá. Será que foi bom pra caramba? Tá. Beleza. Veio. Show de bola. Agora é... Opa. Azul. Vermelho. Azul, vermelho. Verde. E escanou. Se vir um card de ataque, level 1 do Meliodas aí já vai ajudar demais, tá, galera? Tipo, muito mesmo. Ainda bem, se não vir, a gente vai dar um jeito. Vai, garoto. Regaça. Perfeito. Veio. Tá ótimo. Isso é o suficiente. Beleza, galera. Beleza, galera. Bora lá. Tá? Cobrona. Cobrona. Sariel. E... Meliodas. E sim. Eu tô batendo com ela de propósito, tá? Só pra ela dar um daninho aqui. E agora o Sariel vai lá. E já era. Vai ver o drop. Opa. Muito bom. E é isso aí, galera. Lembrando, tá? Mais uma vez. Não é certeza que vai... Que depois a manutenção vai estar disponível aqui as recompensas do cervo, do pássaro, enfim, de qual boss você escolher pra... Pegar essas recompensas de primeira conclusão. Beleza? Não é certeza. Mas, cara, não adianta nada. Toda vez que rola uma manutenção, mesmo sendo bem pequenininha aqui nas feras, sempre rola esse reset aí das recompensas, tá? Então, você não vai perder nada, mano. Só faça hoje, pegue suas recompensas, e vai que amanhã você abre o game e tá lá de novo pra você pegar. E é basicamente uma relíquia por... Né? Em dois dias. Hoje e amanhã. Então, cara, aproveite. Tá? Faça isso aqui. Lembrando que pode ser aqui no Ninho, pode ser no cervo e também pode ser aqui na... Nos lobos, né? Caso você já consiga fazer. Pelo menos eu nem tô me aventurando muito aqui. Eu consigo fazer o primeiro andar. O segundo ali eu consigo fazer... Nem consigo fazer. Eu chego ali na segunda caveira malmente com alguém morto, a maioria das vezes, tá? Tô... Não tô treinando muito aqui. Vou começar a fazer isso porque em breve eu vou trocar do cervo pros nossos lobos, tá? Tem que ser... Ainda mais que tá começando vir relíquias da Diane matrona. Então, cara, tem que ficar ligado e a gente vai ter que... Que fazer em breve esses lobos, tá? É isso aí, galera. Espero que você tenha curtido essa dica. Se inscreve no canal, deixa aquele like. Muito obrigado por assistir. Abraço e até o próximo vídeo. Fui! E aí Tchau, tchau.